Você nos traz, de cada parte do Brasil, um pouco de cultura. E é uma cultura muito rica. Ai, quisera que um dia todos entendessem este Brasil cultural. Confete, Mirabela, Minas Gerais, é coco do Riachão, um homem que ganhou a vida toda fazendo um morão de porteira e porteira, mas também fazia Rebeca e Viola e foi chamado Beethoven do Sertão. Então, Severino Pinto, o maior repentista do Brasil, que disse que poeta é quem tira da onde não tem e bota onde não cabe. Aí você vê um Zé Limeira, poeta do absurdo, consagrado no livro do Orlando Tejo, aí já lá na Paraíba. Fabião das Queimadas, do Rio Grande do Norte, comprou a forria de 15 esclavos, a mãe dele, a sobrinha com quem casou com ele, cantando e tocando sua Rebeca. Isso é bom demais. Os muitos Brasis desse Brasil unido, com certeza, será tão forte que a gente não precisa exportar lixo de lugar nenhum para ninguém ouvir. Maravilha. Portanto, no próximo dia 3... Às 3 da manhã, de madrugada afora e Brasil. Adentro, um tabuleiro de sum, zaccordos e rima. Falo truncho como a maioria dos brasileiros. Sou feio, grande e mal feito, mas feliz. Seja bem-vindo.